Pô Jorge, Portugal, Fred, tamo fudido ai cara, ó, Angela Maria agora, segundo o LP do dia. Eita porra, ó o bicho tá rodando aqui ó, Angela Maria. Sabe o que que eu vou fazer? Vou botar umas mesinhas aqui do lado de fora, cara, eu vou vender cerveja, cachaça, jurubeba, entendeu? Caiu, embriaga o cara, venda o LP, vai tudo. Vou no Paraguai comprar a Eletrola, procura altíssima, já venda o LP com a Eletrola e tudo. Cartão de crédito, pô cá, cara. Eita, só tem música de porno aqui, cara. Beleza?